Agora 15 minutos, restando para as 8, 16.4 a temperatura. Tudo bem, Vete? Bom dia. Tudo, bom dia, bom dia. Bom dia, Vete. Bom dia, Paulo. Olha, hoje eu começo trazendo um ditado popular, dizer assim, ó. Até que as lebres aprendam a falar, a história será contada pelos caçadores. Até que as lebres aprendam a falar, a história continuará sendo contada pelos caçadores. Sempre os vitoriosos. O que quer dizer isso, né? É que quem tem mais poder é que estabelece a versão dele. É que diz como as coisas foram e etc. Quem tem menos poder atua como vaca em presépio, né? Fica olhando. Essa ideia vem à cabeça facilmente quando a gente observa o que aconteceu com o presidente da Caixa Econômica Federal, que teve seu pedido de demissão aceito depois de ser acusado de assédio sexual e depois que ninguém o socorresse para que ele se safasse da coisa. O Conselho de Administração da Caixa aceitou o pedido de demissão dele e de mais um dos vice-presidentes dele. Ou seja, parece que as lebres estão começando a aprender a falar. A verdade é que as denúncias de assédio sexual, elas se espalham pelo mundo todo. Isso não é um fenômeno brasileiro. E tem a ver com uma transformação que vai acontecendo, não só do ponto de vista feminino, chamado empoderamento, mas de uma maneira geral, uma compreensão mais clara do que sejam os limites de atuação de patrões e empregados. Agora, quantos casos não são denunciados, isso é que a gente nunca saberá, porque o receio de que a denúncia se volte contra o denunciador é muito grande. Ainda existe um costume de pensar que a responsabilidade do assédio, do estupro é da vítima, que ela teria encorajado esse comportamento e, então, ela seria responsável. O que eu queria acrescentar a esse conjunto, de um outro olhar, é o caso brasileiro. No caso brasileiro, acho que a gente tem que reconhecer que existe um parentesco entre a situação de chefias e subalternos e a mentalidade escravocrata que ainda persiste entre nós. O que quer dizer isso? Olha, a escravidão foi abolida no Brasil em 1888. Faz tempo, hein? No entanto, permanece uma ideia de que o chefe está mais para dono do que para chefe e fica misturada, ficam misturados os conceitos do que é ser empregado e ter funções tais e quais, e ter direitos e ter deveres, e de ser alguém que está ali para suprir as conveniências do patrão. Então, esta é uma confusão que está ainda presente entre nós. E quem quiser conhecer mais sobre o assunto pode ler os livros de Laurentino Gomes. Ele tem uma obra, agora acabou de lançar o terceiro volume, o título é Escravidão. E ele fala, então, da herança, dessa herança que fica da escravidão no Brasil, e é difícil de superar. Ele até acha que é impagável, essa dívida que existe, dívida social, é impagável. Bom, mas eu queria também pensar um pouco na situação de quem é patrão, de quem é chefe, mais chefe do que patrão. O chefe, muitas vezes, confunde os papéis, e é por isso que se diz, e é isso que eu queria assinalar por fim, é isso que se diz, tem um dito popular que é muito pitoresco, e acho que ele retrata bem isso. Diz assim, se queres conhecer o Inácio, bota ele num palácio. Ou seja, dá poder para a pessoa, e aí a pessoa vai se revelar aquilo que ela verdadeiramente pensa, a atuação dela, quando ela tem poder na sua mão. Se queres conhecer o Inácio, bota ele num palácio. Então é isso. Obrigado pela participação, obrigado pelo comentário. Obrigada também. Tchau. Aboa.